O clima de Natal já invadiu as ruas de Blumenau. Desde o dia 11, a programação da Magia de Natal recebe diversas atrações para a comunidade. Além dos desfiles, na rua Alberto Stein, alunos e voluntários da Fundação Pró-Família se apresentam à noite na Vila Germânica. E é óbvio, né? Reportagem bonita para a gente ouvir e acompanhar as imagens na tela da RIC TV Record. A apresentação chamou a atenção de quem passava pelo local. As canções de Natal, é claro, ditaram o ritmo. A minha mãe vai se apresentar, por isso que eu também estou aqui. É muito legal vir assistir eles, vale muito a pena vir aqui. Os idosos pertencem a um grupo de violão da Fundação Pró-Família. É sempre uma satisfação dos alunos para estarem mostrando seus talentos, né? E o que eles estão aprendendo das aulas e serem prestigiados. As apresentações prosseguem até o dia 30 de dezembro, na Vila Germânica. É muito emocionante, assim, ó. Eu como professora, fazendo isso, na verdade, é, assim, ó, eu diria pra ti que eu estou três dias muito ansiosa, muito, com bastante expectativa, porque eu sei que isso vai trazer uma imensa felicidade pra eles. Muito bem, tá muito bonito, né? O Natal em Bluana, o magia de Natal em Bluana, tá realmente uma verdadeira magia imperdível. Aproveita lá! Aproveita lá!